a luísa quebra o pacto de pobreza século 17 em um pequeno vilarejo pitoresco da grécia havia uma linda jovem mulher chamada luísa ela era filha única de seus pais gregório e fátima seus pais eram agricultores ambos trabalhavam duramente na lavoura e os dois mal tinham frequentado a escola primária mas passaram a sua vida toda trabalhando arduamente com a terra semeando cultivando colhendo e vendendo e se mantendo com o sustento de seu trabalho e assim eles conseguiram dar uma boa educação luísa sua filha matriculando ela na escola e ela conseguiu terminar os seus estudos até a sua vida da juventude a luísa cresceu e já era uma jovem mulher mas não sabia que profissão seguiria da sua vida é uma coisa ela tinha convicção que não queria trabalhar na lavoura como seus pais até o final da dia da sua velhice bom então a luísa foi passear por atenas e ela ficou atenta a um som fabuloso que surgia no ar e não sabia de onde vinha aquele som bom e à medida que ela caminhava ao encontro daquele som extraordinário e atentamente caminhando e caminhando aquilo chamou muito a sua atenção e quando ela percebeu aquele som maravilhoso era um som de música que vinha do centro da cidade de atenas logo ela achou quem tocava aquele som e quem tocava aquele som fabuloso era um rapaz musicista que tocava violino maravilhosamente e à medida que tocava o céu estava aberto limpo brilhante e todos à sua volta ficavam impressionado com aquele jovem musicista na cidade de atenas logo luísa foi impactada por aquele som da sintonia daquele violino tocado pelo aquele musicista e o dia foi se passando e luísa foi caminhando para a sua sua casa em um vilarejo bem distante de atenas e ela veio com pensamentos em sua mente daquele som o e gravou a sonoridade da beleza e daquelas notas musicais do violino e estava tão entusiasmada que quando chegou a sua casa contou a seus pais o que tinha visto no decorrer do dia no centro de atenas e contou aos seus pais e contou aos seus pais e apaixonadamente como foi extraordinário a ouvir aquela melodia que saia do violino tocado pelo musicista e aquilo tocou a sua alma e ela teve a impressão que o violino e ela era um só pois sentia a melodia das cordas e notas do instrumento fazendo parte da sua expressão corporal e o impacto da sonoridade daquele violino foi tanto em luísa que ela decidiu ser uma violinista mas seus pais disseram luísa somos pobres não temos dinheiro para comprar e pagar as as aulas de violino para você e os pais de luísa continuaram a falar a luísa um instrumento do violino tão caro como as aulas também e você sabe que para ser um violinista excelente demora em média quase uma vida inteira e foi aí que aquelas palavras que fecharam o coração de luísa de tanta angústia e falta de muita esperança que ela viu que aquela possibilidade era impossível devido às péssimas condições financeiras de seus pais a luísa foi para o seu quarto e chorou a noite inteira oi e ela passou a madrugada toda em claro pensando não quero terminar minha velhice trabalhando na lavoura como meus pais morreram no vilarejo foi aí que pela manhã ela teve uma ideia começou a produzir vasos de ardila e decoravam e foi vender no centro da cidade de atento e à medida que ela ia vendendo os vasos criava a outros vasos e foi prosperando gradativamente e também ela percebeu que pegou o gosto produzir os vasos decorativos e foi se apaixonando em cada vaso que ela mesmo produzia e pintava é mais também com um olhar e em ser uma violista oi e os dias foram se passando e luísa iam vendendo os seus vasos de argila e o dinheiro que ela ia ganhando uma parte ela separava e guardava com o objetivo de comprar o seu instrumento o violino e foi aí que se passaram seis meses e ela conseguiu juntar um bom dinheiro das vendas dos vasos e já com dinheiro em mãos luísa foi uma marcenaria e quem atendeu foi um senhor e ela pediu sob encomenda para fazer o instrumento ou violino passaram dias e dias e o seu instrumento já estava pronto e luísa foi buscar na marcenaria depois disso ela passou e passou pensando agora só falta eu aprender a tocar o violino e ela lembrou daquele jovem rapaz violinista que tocava no centro de atenas e foi até lá para ver se ele estava presente e ela teve uma idéia bem que esse jovem poderia ser meu professor de violino e lá estava ele o musicista que tocava belíssimamente aos ouvidos e aos olhos de todo o público lá assistir e ela foi chegando perto do musicista e foi logo perguntando se você dá aula de violino e ele disse não sou o professor é mais como estou precisando de dinheiro e as apresentações públicas não estão me dando muito lucro suficiente para manter eu aceito seu professor particular e aí naquele instante eles fecharam um acordo de parceria ele sendo o seu professor e ela aluno do musicista em rico e foram se passando dias e meses e luísa foi levando sua vida assim criando o vaso de argila pintando vendendo no centro de de atenas e aprendendo violino dia após dia e os anos foram se passando e passaram três anos e luísa já era uma ceramista mais conhecida de toda a grécia e uma excelente violinista em curto espaço de tempo e aí e aí Obrigado.